Oferecimento Pets Mac Olá a todos do canal Tôs do Brasil, sejam bem-vindos ao nosso canal Hoje eu vou estar demonstrando para vocês uma tosa japonesa Esse aqui é o cachorro do nosso cliente, é o Paco O Edius pediu para a gente estar fazendo uma tosa japonesa Eu aproveitei para filmar para vocês Espero que gostem Música O Edius pediu para a gente estar fazendo uma tosa japonesa O Edius pediu para a gente estar fazendo uma tosa japonesa O Edius pediu para a gente estar fazendo uma tosaepsu O Edius pediu para a gente estar fazendo uma tosa japonesa Asama triste e não sé de cinco planos O Edius pediu para a gente estar fazendo uma tosa secundária E cuidado para os полезos O Edius pediu para a gente estar fazendo uma chapaers O Edius pediu para a gente estar fazendo uma noção Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto